Como Eu Queria Ficar Contigo Você Diz A Todo Mundo Que Não Quer Saber De Mim Me Humilha, Me Despreza, Acha Bom Eu Sofrer Assim Não Parece Ser Amor, Isso É Obsessão Por Mais Que Eu Tente Lutar Contra Esse Amor Não Consigo Te Esquecer Já Não Sei O Que Fazer Com Meu Coração Eu Devia Te Odiar Mas Eu Não Consigo Eu Devia Te Esquecer Mas Não Sei Viver Sem Ti Eu Não Sei O Que Fazer Não Consigo Dominar Esse Sentimento Eu Devia Te Odiar Mas Eu Não Consigo Eu Devia Te Esquecer Mas Não Sei Viver Sem Ti Eu Não Sei O Que Fazer Não Consigo Dominar Esse Sentimento Como Eu Queria Ficar Contigo Pagaria Qualquer Coisa Para Ter Você Aqui Não Tem Como Negar Não Tem Como Negar Você É A Dona Do Meu Coração Como Sofro Sem Você Me Corresponder Você Diz A Todo Mundo Que Não Quer Saber De Mim Me Humilha, Me Despreza, Acha Bom Eu Sofrer Assim Não Parece Ser Amor Não Parece Ser Amor Por Mais Que Eu Tente Lutar Contra Esse Amor Não Consigo Te Esquecer Já Não Sei O Que Fazer Com Meu Coração Eu Devia Te Odiar Mas Eu Não Consigo Eu Devia Te Esquecer Eu Devia Te Esquecer Mas Não Sei Viver Sem Ti Eu Não Sei O Que Fazer Não Consigo Dominar Esse Sentimento Eu Devia Te Odiar Mas Eu Não Consigo Eu Devia Te Esquecer Mas Não Sei Viver Sem Ti Eu Não Sei O Que Fazer Não Consigo Dominar Esse Sentimento